O espírito mais forte, você tá em quem da família dela? Do filho. Qual o problema do filho dela? Ataque epilético todo dia, hora marcada. Olha só, gente. Cabeça perturbada. Quanto tempo você tá no filho dela? Cinco anos. E nela, o que você faz nela? Amar a vida dela, tem tudo pra vencer. Eu amar. O que você tá aprendendo na vida financeira dela? Ela crescer nas coisas que ela faz. Eu quero que ela volte ao estado natural dela. Eu quero falar com ela. Xá! Abre os olhos, senhora. Calma. Deus te trouxe aqui pra te ajudar. Primeira vez hoje aqui no jejum? No jejum, é. É no jejum? Primeira vez? Eu tô querendo vir, não consigo. Olha só. Olha só. Primeira vez no jejum? No jejum, é. Conta o que a senhora falou agora há pouco. Que tava tentando o quê? Pra vir? Aqui. Quanto tempo? Mais de meses. Eu vejo na televisão, eu falo, sábado eu vou, sábado eu vou. Nem nada. Bate um desânimo? Isso. E já faz um mês? Um mês. Qual o problema que tá impossível na sua vida? O meu filho, de repente, começou a dar ataque, ataque. E tem a cabeça fraca, vai xixi na roupa, não sabe o que fala, não tem... Tem ataque epilético? Todo dia? Todo dia. 365 dias. Duas, três vezes. Tem hora marcada. Coloca a mão no coração. Olha só. Por isso que Jesus disse. Olha aí. Esse aqui é o que tá no filho dela. Por isso que Jesus disse. Tem demônio que só sai com jejum? Manifesto mais forte. O que acontece com as tuas forças quando a pessoa jejuma? São quebradas. Repete. São quebradas. Como é que você fica? Fraco. Eu abdono. Então todos vocês, sejam queimados. Tenha a mão pra cá, gente. Queima eles, Jesus. O espírito tá no filho dela. Isso. Colocando ataque epilético. Seja queimado. Todos. Do maior ao menor. Quando eu tirar a mão da cabeça dela, você vai sair dela. E você vai sair do filho dela. Agora, em nome de Jesus, saia. Vê se a senhora sente o corpo diferente quando a senhora entrou. Tá diferente. O que que tava que não tem mais? Como é que a senhora tá se sentindo? Tô leve, tô bem. Tá leve? Tinha um peso aonde? Tinha um peso. Aqui. Tá leve? Tô leve. Seu filho tá curado. Amém. A senhora vai dar testemunho.